Quando saber se o raspado cutâneo é necessário? Eu, Viviane, faço raspado cutâneo em todos os casos onde eu tenho hipotricose, elitema, descamação, piodermite, foliculite, furunculose. Tenho uma lesão específica, sendo aguda, crônica, ou um caso agudo, localizado ou generalizado, mas tenho que coletar, colete. Eu já peguei ácaros, demodex, já peguei ácaros, sarcópticos, em regiões hipotricóticas, sem elitema, sem debris, sem seborréia, sem foliculite, sem piodermite. Então, tenha uma região acometida, colete material e faça o seu raspado.